Fala pessoal, beleza? André Bona do Blog de Valor, nos principais sites de educação financeira do Brasil, no ar desde 2011. Tanto no site quanto no canal do YouTube, eu não lembro, acho que foi em 2012, sei lá. Mas o site desde 2011, eu sou educador financeiro desde 2010. Se você não me conhece, seja bem-vindo aqui ao canal, onde a gente fala de finanças e investimentos de adultos para adultos real life. Beleza? Então vamos lá. Bom, hoje eu queria tocar num assunto que é o seguinte. Existem várias formas de você economizar dinheiro, né? Lógico, todo mundo que fala de finanças vai falar de maneiras que você tem que se atentar para que você possa tomar boas decisões financeiras na sua vida e de maneira que isso te favoreça na acumulação de patrimônio, porque lá na frente isso vai te dar qualidade de vida. Na verdade, isso te dá qualidade de vida logo. Mas lá na frente você vai ter um patrimônio maior que vai te dar uma vida financeira bem mais tranquila. Então é isso que a gente quer quando a gente fala de finanças e investimentos e das orientações para você. Bom, só que existe um hábito, um hábito da pão duragem que eu acho ele uma coisa horrorosa. Eu acho a coisa mais feia que existe. Uma vez uma pessoa me falou assim, André, você me chama de pão duro? Mas eu não sou pão duro, não. É porque eu prefiro fazer assim e ter minhas coisas e juntar meu patrimônio do que ficar sem nada. Mas não é 880, né? Você tá falando com a criança, ó. Não é 880. Você não precisa fazer isso. Você pode não ser pão duro e também juntar. É uma questão de equilíbrio. Agora, quando você pensa que só existem essas duas possibilidades, esse raciocínio binário, significa que tá te faltando inteligência financeira. Porque a questão não é economizar tudo de qualquer jeito, ser pão duro com tudo e com todo mundo. Isso é besteira, meu. Senão você vai viver igual um miserável. E isso vai virar um hábito na sua vida que, mesmo quando você tiver dinheiro, você vai estar lá pechinchando o amendoim do menino que vende na lata o amendoim. Entendeu? E não é pra pechinchar ali, porque não faz o menor sentido aquilo ali. Então, o seguinte, uma coisa importante que eu acho, uma dica muito interessante pra você economizar com inteligência, não com pão duragem, é o seguinte, quando você faz a sua organização financeira, o seu orçamento doméstico, muita gente, às vezes, começa, não, tem que tirar o supérfluo, aí tira o supérfluo, aí tira um negócio que custa 20 reais por mês, outro que custa 30, outro que custa 50, um monte de coisa legal, baratinha, né? E isso tira tanta coisa e que não faz efeito nenhum nas finanças pessoais, no final das contas, ou a pessoa se sente muito privada. Então, eu acho que esse é um caminho burro, esse é um caminho estúpido de você economizar. Eu acho que a forma inteligente que uma pessoa que tem preparação financeira faz pra economizar é o seguinte, ela pega as despesas dela, ordena das maiores para as menores e ataca as maiores. Porque, por exemplo, se eu gasto 2 mil com o mercado por mês e eu economizo 10% ali, eu tô economizando 200 reais, né? Então, eu não preciso tirar o supérfluo de 20 ou 30 reais, eu vou atar com aquilo ali. Então, eu pego os maiores custos e vejo aqueles que têm flexibilidade de eu modificar e só eu melhorar ali percentualmente já vai me dar uma boa economia e muitas vezes sem mudar a minha qualidade de vida. Outra coisa importante, por exemplo, é essa história de ir no mercado. Pô, se você faz uma lista, meu, você não vai comprar por impulso. Então, outra coisa, tem gente que vai deixando acabar. Ah, acabou a manteiga hoje, acabou não sei o que, acabou o queijo, acabou o café e vai indo várias vezes no mercado ao longo da semana. Gasta mais. E além de gastar mais, gasta mais tempo. Então, é outra estupidez. Ah, não, agora que eu cheguei no mercado, eu vou pesquisar em 10 mercados. Pô, é só você ir menos vezes. Eu, por exemplo, eu só compro em um mercado e não me interessa o preço, mas a compra é racional, tem uma lista, eu olho o que eu preciso e compro aquilo ali. Acabou. Então, isso me faz economizar. Então, uma pessoa pode até estar pagando até menos da manteiga do que eu pago, mas ela, no total, tende a ser mais desorganizada e a desorganização, a falta de inteligência e de um hábito inteligente financeiro dela pode fazer com que ela esteja jogando dinheiro fora. E eu não, mesmo pagando mais caro na manteiga. Então, tem coisas que a gente não pode ser idiota, estúpido, e achar que tudo é redução de custo. Isso é besteira. Inteligência financeira é você reduzir onde vai fazer diferença e ser inteligente, olhar os seus gastos e ver onde tem oportunidade de melhoria significativa. Porque tem coisa que não vai. E aí, é o que eu sempre falo em vídeo e live e tudo, e nenhuma delas é paga pelo Netflix. Mas eu falo assim, cara, o cara que cancela o Netflix pra economizar dinheiro tá louco. Porque aquele troço é um lazer barato, gostoso, adequado, você curtir com a família, você mantém todo mundo unido, baratíssimo. Não tem por que você tirar aquilo. Se você tirar aquilo, você vai fazer o quê, meu? Qualquer saída que você der vai ser mais caro que aquilo. Então não faz sentido, entendeu? Então, a maneira de economizar, estúpida, é tirar, é querer restringir consumo de coisas que não são relevantes no orçamento. É como se tudo fosse a mesma coisa. Não, tem que cortar, tem que cortar. Não, cortar o quê, meu? Você tem que cortar com racionalidade daquilo que é mais relevante. Assim você não vai, às vezes, nem perder qualidade de vida. Na verdade, você vai ganhar qualidade de vida. Porque se você faz a lista, por exemplo, você vai uma vez só por semana no mercado. Ganhou tempo. Ganhou tempo. A compra foi mais racional. Ganhou dinheiro. Gastou aquilo que era pra gastar apenas. Entendeu? Então, nesses dois exemplos. E terceiro, isso tá organizado. Olha que maravilha. Então, essas são formas inteligentes de você economizar nas finanças pessoais, diferente de sair cortando tudo igual um louquinho. Então, não é por isso. Sem contar que quando você vira um pão duro, ao extremo, o que acontece? Você começa a pechinchar com a pessoa que trabalha com você. Você acha legal uma pessoa que vai cuidar do seu filho e você pechinchar quando você vai pagar pra ela? Você acha que esse é o lugar que você deve economizar dinheiro? Você acha que uma pessoa que vai prestar um serviço pra você, às vezes você é um empreendedor, um autônomo, tem um funcionário, se você economizar ali, pechinchar, espremer a pessoa, você acha que isso é uma relação ganha-ganha de longo prazo? Isso não é uma relação ganha-ganha. Isso é daqui a pouco a pessoa vai embora. Ou então, sabe-se lá quem você tá colocando pra fazer as coisas com você, quem você tá escolhendo de parceiro. Então, economize com inteligência financeira e pague bem naquilo que é relevante pra você. Pague bem pra você ter qualidade. O que você quer é ter prestação de serviço com qualidade. Não é só simplesmente ter o menor custo e dane-se o resto. Não é isso? Então, economize com inteligência. Inteligência financeira. Ataque os maiores custos e seja racional nos custos. E não ficar sendo pão duro e chato com todo mundo toda hora porque não existe só um caminho ou outro. Quem tem inteligência financeira sabe que existe o meio termo de você alcançar as duas coisas com equilíbrio. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.